Eterna viagem de Aparício Fernandes Nascemos numa viagem do outro mundo para este no qual vamos padecer E nem o mais singelo vagabundo escapa ao seu destino de viver Qual se fosse de Azaveros oriundo, o sangue vai viajando em nosso ser E além de nós, o nosso próprio mundo transita pelo espaço sem saber Depois que muitos anos são passados, chega a viagem de volta Esperançados estamos de afinal tudo esquecer Mas eis que de repente despertados para a vida sem fim ressuscitados Voltamos a viajar, que isto é viver www.poeteiro.com www.poeteiro.com